Jornal da Manhã. Edmilson Maciel. Aqui na noventa e um ponto três falando de futebol falando do Ceará falando do Alvinegro e o canal do vovô pra você amigo torcedor eu tô mais calmo mais tranquilo hein aliás hoje o dia tá mais promissor afinal de contas temos aqui uma dupla que não é moleza César e Alucimar tá certo? Voltando Alucimar voltando depois daqueles dias de folga que ela tirou disse que precisava de umas férias tal e aí tá voltando hoje ao programa né? E a gente vai conversar um pouquinho porque tá chegando a hora do mais um jogo decisivo na vida do Ceará né? A segunda hora e hoje houve um treino só que treino fechado há muita especulação tá certo? Mas vamos ver o que é que dá é um jogo decisivo Ceará sabe que é agora ou nunca né? E ainda um fio de esperança de um milagre acontecer tá certo? E eu não posso dizer nunca que não vai acontecer porque Alucimar tá aqui ela é eterno otimista Alucimar é aquela que foi embora todos os números diz que não mas se aí se há alguma coisa pra cascavinhar por aí dá pra ir dá pra ir dá pra chegar vamos lá Ceará e Bahia Ceará recebendo sem desfalques né? Que bom né? Laterais goleiro normal laterais normais meu campo à disposição atacantes à disposição não tem problema se ela não tem problema médico gerado essa semana ou seja quem estava lá no no DM no atrativo DM né? Nunca vi tanta gente gostando do departamento médico como esse pessoal do Ceará hoje né? Então quem estava lá no DM ficou por lá né? Mas desses últimos jogos ninguém mais temos já eu acho que ele já pode usar tudo que tem no próximo sábado a dúvida de muita gente aí é com respeito àquela história do será que ele vai entrar com o Raul? Vai barrar o Richardson? Será? Vamos ver vamos ver o que é que vai dar daqui a pouco a gente conversa aqui com César Lucimar está aqui pra atender o nosso telefone três dois nove cinco nove um nove um pra conversar com você tá liberado aí? Se não já pegou o telefone já tá liberado né? Então pronto você pode ligar que você conversa aqui com a Lucimar e já já a gente vai conversar aqui com os nossos parceiros o César Figueiredo a Lucimar Nascimento já chegou tá aqui o Garibaldi aqui com as suas novidades do canal do vovô já já né? Lembrando que depois do programa tem festa na noventa e um com o amigo Albino Moreira não perca sua música de boa qualidade eu dou o maior valor tá certo? Colégio Maria Ester mais de trinta anos pensando em você atende a todos os níveis de educação básica do infantil e ensino médio Colégio Maria Ester onde se educa para a vida unidade um a direção da professora Fátima Lemos telefone três dois nove cinco vinte e três dezessete a unidade dois a direção do professor Lemos três quatro nove três dois cinco meia dois Colégio Maria Ester onde se educa para a vida boa noite pra você professor Lemos conselheiro alvinegro sempre acompanhando a gente e apoiando nosso programa né? Graças a essas pessoas aqui é que a gente mantém no ar já há mais de seis anos e meio o nosso canal do vovô tá certo? Amigos agora uma oportunidade boa pra você sair do aluguel aluguel é é custa é despesa invista no que é seu tá certo? Casas novas em horizonte sem entrada primeira prestação você já paga morando porque elas estão prontas pra morar localizadas ali bem próximo ao horizonte próximo ao centro de horizonte financiado pela caixa econômica com subsídio do programa minha casa minha vida ainda você tem uma negociação muito legal com a construtora tem um desconto extra pra você durante o expediente o horário de expediente você liga três 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 meia zero zero trinta e três e adquire a sua casa faz investimento na sua casa própria que é o sonho de todo mundo escritório de advocacia Ronaldo PIP o único escritório credenciado pelo Instituto de Defesa do Consumidor você se associa para ter os seus direitos de consumidor protegidos em relação a cheque especial cartão de crédito financiamento de veículos e habitacional ligue trinta e cinquenta e cinco setenta e oito cinquenta e cinco e se associe e até o Parque das Fontes o maior e mais belo hotel da costa leste do Ceará na Praia das Fontes em Beberibe faça a sua reserva com o amigo Elton Farias pelo fone três três dois sete três quatro três dois anote aí trinta e três vinte e sete trinta e quatro trinta e dois até o Parque das Fontes o mais aconchegante do litoral leste do estado do Ceará. Senhor Tazel, boa noite do César Figueiredo, tudo bem, né César? Boa noite. César Figueiredo. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos presentes. Boa noite sempre especial ao torcedor alvinegro. A expectativa se aproxima, expectativa se amplia com relação a esse próximo compromisso do Ceará. Sábado contra o Bahia na Arena Fontenova, um jogo importantíssimo, um jogo decisivo para as pretensões do Ceará nessa reta final da segunda divisão dois mil e dezesseis. A gente vê, Edmilson, boas notícias com relação ao plantel que está à disposição do treinador, todos estão à disposição, ninguém no departamento médico, exceto aqueles que vieram de surgir, como o Sandro, mas os demais estão à disposição, os que vêm jogando, o Sérgio Soares tem as opções que ele possa usar contra esse adversário. um adversário que tem as mesmas pretensões do Ceará, um adversário que está à frente do Ceará e que realmente vislumbra com mais facilidade o seu posicionamento, a sua colocação com relação a esse objetivo. mas a gente passa a acreditar no grupo, a gente passa a acreditar na confiança que esse grupo pode conquistar a partir dessa vitória. O Ceará conquistando, eu já citei isso aqui, a segunda vitória seguida, readquire aquela confiança, o ambiente todo melhora, a reciprocidade dentro desse grupo, dessa equipe funciona plenamente, desde o momento em que realmente todos sentem o objetivo sendo alcançado. e a gente espera que esse objetivo seja alcançado exatamente com a vitória contra esse adversário tão difícil, adversário tradicional, um adversário que realmente é um obstáculo no caminho do Ceará, mas a gente aguarda, torce e espera por essa vitória difícil. Não sei se, eu também estou otimista com respeito a este jogo, né? sabendo que é muito difícil, sabendo que é complicado, mas, vamos lá, né? Eu vejo aqui o pessoal do Vovô Zap, você pode participar conosco do programa, através do Vovô Zap, 990-1914, né? Boa noite, Marcelo, eu estou ligado. Edmilson, bota o Farley para trabalhar, é o Vlad Duarte. O Flávio, o Farley, um barão, não precisa trabalhar não, tá certo? Boa noite para você, Vlad Duarte. Cristiano Barros, estou na escuta, mando um abraço para Bia e Priscila. Valeu, Cristiano, grande abraço. Herbert Ronieri, professor, boa noite, professor. Grande abraço para você, né? Anderson Souza, precisando de reparo em notebooks, computadores, modos isoladores, estabilizadores, tal, tal, tal. Caiu aqui, mas, para a sua residência grátis, consulte as condições comigo. 8529-0580, tá aí, o Anderson Souza, para quem tem problema de computador, que hoje é uma parada, né? Você tem lá, daqui a pouquinho eu vejo mais aqui. Se você quiser mandar sua mensagem agora, eu vou ler agora, por exemplo, está chegando aqui. 21h12, exatamente agora, né? Fabiano de Calcaio, já estou ligado, isso aqui é fiel. Abraço, Fabiano, beleza, né? Boa noite, amigo Maciel, já estou no melhor do esporte. Ainda dá para o nosso vozão, pois sempre é bom buscar os nossos objetivos, pois os coloridos já conseguiram o seu objetivo, ficar no lugar de sempre na Série C. Falou para Edson, Manoel C.D. e toda a nação alvinegra. Adialista e professor Casão, de Cascaio, abraço, Casão. Obrigado, hein? Pois é, ali é castigo, né? Mas vamos lá. Junior Fano, Marcelo, estou ligado, vamos ganhar 2x1 no sábado, estou confiando. Grande Junior Fano, lá no aeroporto, sargento Will, esse aqui também é outro fiel. Boa noite, Marcelo, sou Will do Carlito. Por que tanta celeia para dizer qual clube vai participar da Copa do Nordeste? A imprensa fica massacrando o vozão e o RC nada faz pelo vozão. O que você acha? Já está definido, é o Uniclínio que vai participar. Eu antecipei isso já há alguns dias, está certo? E eu tinha uma fonte muito forte que já me dizia que não seriam... Era isso, conseguiram, fizeram o movimento, está certo? E o objetivo deles não é dar alegria para o time deles, não. O time deles não dá alegria, não. Porque o time deles quando ganha é do Águia de Marabá, é do Asa de Arapiraca, é do Salgueira, é de time de categoria inferior. Então a alegria deles é derrubar o Ceará, fazer o mal. É por isso que eles pagam por esse castigo que estão tendo há tanto tempo, né? Tem aqui o pessoal do canal do Vovô Prato. Fátima Farias, o Lucão, o Clemilton, o Marcelo. Um abraço, Clemilton. Meu primo, Renato Alencar. Heriberto Cavalcante. Tem mais aqui, o Ellerson Gomes. JP Quintela. Está aqui no Facebook. Não tem o que fazer não, né, JP? Um grande abraço. Mais uma mensagem chegando aqui. Deixa eu ver quem é esse aqui. Rogério Souza, do Messejana. Não existe programa melhor. Obrigado a você, viu? Um abraço para você, Rogério. Estamos juntos, estamos na luta. O negócio aqui é a defesa do Vovôzão e não tem outra coisa não, tá certo? Deixa eu ler mais aqui, só dois, para chamá-los Simar, né? Autoescola Cacula, conquistando sua liberdade. Habilitamos todas as categorias. Carros novos e completos, parcelamos em dez vezes. Temos veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais. Temos unidades em Fortaleza, Santa Quitéria e Hidrolândia. Telefone é 3245000. 3245000. O site é autoescola cacula.com.br. E essa semana ainda nós vamos ter uma grande novidade da Autoescola Cacula. Espetacular! Amanhã, vou só conversar com o meu amigo, o pessoal da Autoescola Cacula, né? Para amanhã a gente já tem essa novidade aqui, que já está toda legal, espetacular, certo? E a Limp Max, Limp Max Serviço, é uma empresa especializada no fornecimento de mão de obra em geral. Temos serviços gerais, porteiros, jardineiros, recepcionistas e muito mais, oferecendo serviços de qualidade, através dos profissionais qualificados. Limp Max Serviços, Rua Jaime Benévolo 911, o telefone é 3023-79-38. Limp Max, excelência em serviços para a sua empresa. Limp Max Serviço, deixa eu trazer o Boa Noite da Limp Max Serviço. Você pediu para eu mandar um alô para quem ainda, Limp Max? Quem era que você queria que eu mandasse um alô? Cristiano, lá de Pindoretama. Ele disse que toda a família está ouvindo lá o Canal do Vovô, gosta muito do Canal do Vovô. Na verdade, o povo gosta do Canal do Vovô. Já vi que, tá certo? É porque, por causa do César, da Limp Max, do Edmilson, do Garibaldi, que o povo só faz defender o Ceará. Tá certo? Aliás, é um negado do grupo, do Canal do Vovô. Começar a bater no Ceará, agora eu vou excluir. Que aqui foi feito, foi pra defender o Ceará, né? Pra, né? Pra esculhambar, pra esculhambar. Tem gente demais por aí. Lucimar, boa noite, Lucimar. Lucimar Nascimento. Boa noite. Boa noite, Edmilson Maciel. Boa noite a todos os presentes. Um boa noite especial pra essa torcida fiel. Essa torcida que carrega o Vovô nos braços. E falando em torcida que carrega o Vovô nos braços, eu lhe disse, Edmilson Maciel, que o Ceará ia jogar com o Bragantino e ia ganhar, né? Você ficou assim, que era um time forte e tudo, mas eu acreditei realmente e estou acreditando. E pode ter certeza, torcedor, o Ceará, ele vai conseguir essa vitória lá dentro. Ele vai jogar com o Bahia e vai conseguir. Vocês podem escrever o que eu estou dizendo. E aqui. Mas antes de tudo, vamos parabenizar a nossa colega Dilce Feitosa. O Garibaldi, por favor, a musiquinha aí da Dilce. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. O aniversário dela é amanhã, dia 28, dia do funcionário público. Ela é a funcionária público, mas ela trabalha, viu? É daquela funcionária. Dilce. É Dilce Feitosa. É lá do... Da U.S. Da U.S. Quem manda todo dia um abraço pra você é a Amanda. Você sabe quem é a Amanda? Encontrou com ela aqui no supermercado. Ah, sim, 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 sei. A Amanda, é... Inclusive, ela está ligada no canal do vovô, está escutando. Ela mandou um abraço pra você. Desculpa naquele ano ter falado que eu não vi, hein? É, pois é. Eu estava mandando aqui porque ela mandou uma mensagem. Uhum. Aí eu... Eu mandei um abraço aqui pra ela que veio a mensagem, né? É difícil. Esperar pra ela, Lucimar, Lucimar trabalha. Olha, Lucimar é um dia e oito não trabalhando. Viu aqui no canal do vovô. Ela fez a tatuagem do Ceará, né? Legal. Essa sigla... Perfeita. Bem discreta, bem discreta, assim. Que na mão, né, Sérgio? No pulso. No pulso, né? Lindo. Legal, legal. Perfeito. Eu até disse a ela, eu detesto a tatuagem. Mas aquela ali eu teria coragem de fazer, viu? Eu sou medrosa. Eu sou medrosa. E o Cristiano de Pindaretama, né? Ele disse que o Ceará, bastante confiante, ele disse que acredita no acesso, placar dois a um. E ele disse assim, eu sou alvinegro, roxo, porém preto e branco. Ah, certo. Quem mandou um abraço agora pra você foi o Mercadoria dos que tá mandando os convites do casamento pra gente. Vai casar. De novo. Sexta vez, né? Você vai ver aquele casa quando tá sexta? O garibu vai ser que ele casa até... Vixe, não é aí. Viu, Jimaria, Jesus. Isso aí é a buzina de um cariambeque, rapaz. Nossa Senhora. E o Paulo... E o Paulo do Itaperi, o Paulo é uma figura, viu? Ele liga todas as vezes que eu estou aqui. Ele diz assim, a Lucimar está aí, ele já tá ligando. E ele diz assim, Edmilson, quando eu ligar pra você, gostaria que você... Olha a bronca, viu? Em cima de você. Gostaria que você me atendesse, pois tenho uma grande admiração por você. Pois você é muito consciente e defensor do nosso voção. Às vezes ele diz que quer conversar com você, alguma coisa que ele tem dúvida e quer discutir com você, tudo. Nada pra... Quem é o Paulo? O Paulo do Itaperi. É, ele liga muito pra mim. Eu sempre atendo. Agora... Aí você deixa... Ele diz que você... Peraí, deixa o instante de bairro e esquece. É por causa da idade, né? Então dá a idade, sabe? Não, eu acho que ele não é tão velho, não. Não, é você. E ele diz o seguinte... Às vezes, é o seguinte, por exemplo, eu tô numa ligação. Aí... Se liga aí, seu Paulo. A pessoa liga, são dois telefones que eu tenho, né? Tem um particular e o da galera, né? Aí quando um liga e que eu tô atendendo o outro, eu tenho que pedir por educação. Aguenta aí, às vezes dura. Pode ser isso. Eu não deixo falar com ninguém. Impressionante. Olha, tem aqui dois grupos, tem aproximadamente 300 pessoas, 400 pessoas. É solicitatíssimo, né? Eu leio todas e todas as mensagens. Leio tudo. Não dá pra responder a tudo, porque tem dia aqui que sai 1.600 mensagens no grupo canal do vovô. Não, e antes de terminar o recado do seu Paulo, eu vou falar aqui um negócio. Uma menina ligou pra mim perguntando como era o Garibaldi. E ela pediu, assim, toda a informação. Diga assim, minha filha, é o seguinte, você vai no canal do vovô. O Garibaldi é meu colega de trabalho, mas eu não posso dizer assim, né? O perfil do Garibaldi. Solteiro, rico e bonito. Posso lhe dizer isso? É o perfil que tem dele lá. E ela perguntou se ela era amigo do Bizerrinha, se ele era amigo do Bizerrinha. Quem é o Bizerrinha? O Bizerrinha, aquele que vinha aqui, aquele ricasso que foi embora. Sim, é, também é. Da Minas de Ouro. Aliás, são investidores e tal. Pois é, aí eu disse que era, mas acontece que, né? Eu disse, não, você vai lá à noite, tá lá, você conhece o Garibaldi. Mas vai no perfil do canal do vovô, do YouTube, fala no YouTube, canal do vovô, YouTube, YouTube, barra canal do vovô oficial, aí tem tudo, entrevista com o Garibaldi, perfil, tem tudo lá. Ana Lúcia. Aí, ele disse também. Aliás, o Garibaldi é cheio de fã. Aí, ele diz o seguinte, não, meu filho, quando eu tô ali, é as meninas todas olhando, chamando o Garibaldi, sabe o que é que ele faz? Nem liga. Não, rapaz, ele nem liga. Porque ele era a namorada que ele tinha, mas agora ele já tá... Tá solteiríssimo, né? Solteiro. Sim, concluindo aqui a mensagem do seu Paulo, ele diz o seguinte, Edmilson, se passarmos do Bahia, com as bênçãos de nosso Deus, pode comprar sua passagem pro Rio de Janeiro, o Ceará vai jogar com o Vasco já classificado. Oh, meu Deus, este outro. Esse cara é do bom, né? É. E a Vânia, da Vila Betânia, tá mandando um abraço pra você, Edmilson Maciel, também acredita na vitória do Vozão, que também esse placar é 2x0, jamais ela vai dar um pro outro time. A Vânia é otimista, né? Sempre, né? A Vânia também é... Exatamente. Ela caminha comigo, viu? Na credibilidade. Não, essa? Ah, não. Não, caminha comigo na... No otimismo. É, no otimismo. Pois é, tá certo. Então, eu digo, torcedor, não desacredite, porque realmente vai dar tudo certo. Eu tava pronto aí? Por enquanto só. Eu tava meio chateado nesses dias, ontem eu fiz um comentário aqui meio... Duro, por causa da sacanagem que os jornais fizeram com o Ceará, né? Você sabe que tem um jogador que passou, no ano passado, passou seis meses no Cruzeiro, veio pro Santa Cruz, jogou oito meses no Santa Cruz, dez meses no Santa Cruz, aí foi pegado no dó, pra um jornal da equipe botar, eu e o Ceará, dá o pago, né? É, eu ouvi. Eu fiquei indignado, aí ontem eu escolhi um B aqui, chamei o presidente Robson de Castro. A gente defende o Ceará, tá, porque os caras são, eles procuram ficar minando o Ceará o tempo todo. Eu tava meio chateado com aquilo, né? Tá certo? Mas é isso mesmo. Mas, eu não tenho procuração e nem sou advogada do Robson de Castro. Falei, 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 falei. Por sinal, o Neném e o Edvaldo, sei lá, ouviram a história daquela marmota que houve com o Santos, e tem que ser certo de novo, que eles queriam compreender mais ou menos o que foi. Não, foi assim, hoje parece que eles ouviram, né? É. É o seguinte, o time ali tinha 40% do jogador, do passo do jogador aí, vendeu 80%. Só isso. Aí começaram a receber o dinheiro, então... Uma má fé de 100%. Só. Tá certo? Mas, de onde vem, eu não me surpreendo nada, não. Hoje, por exemplo, torcedor do Ceará, eu digo, tem gente que... Hoje o meu blog teve 7 mil visualizações, tá certo? É porque tem informação que a turma não bota, não. Quem bota sou eu, tá certo? Se, olha, se você quiser informação, vá no blog. É difícil botar edmilsonmacial.blogspot.com.br. Você vai lá no Google, aí bota lá, blog do Edmilson Macial, você clica lá, vai aparecer lá, você clica, tá certo? Sabe qual foi a notícia? O Ministério Público chamou a Federação Sarense de Futebol, tá lá no meu blog. Aí disse, que história é essa desse recorde aí que foi batido? Por quê? Porque recentemente a gente sabe que o Castelão retirou 500 cadeiras daquelas lá, tem setor lá no Castelão que falta uma pessoa de cadeira, né? Tá certo? E o clube mandante só pode vender ingresso pras cadeiras que existem sentadas. Tá certo? Aí chamou a Federação, começa aqui, eu quero explicação. Aí o representante da Federação foi lá no Ministério Público e disse, olha, isso aí não é comida não. Isso aí é com a empresa que administra lá, do Arena, né? E o clube, o Fortaleza, tá certo? Aí o Ministério Público, como é que só tem 62 mil cadeiras e venderam 63 mil ingressos? Isso é uma infração, isso é transgredir as regras, tá certo? Aí eu coloquei a matéria lá e teve um fator mais interessante aí, viu torcedor? Teve outro fator interessante. Então é o seguinte, o torcedor não tem obrigação de se lembrar disso, mas eu, em 2011, eu fui, eu era assessor do presidente Evandro Leitão, no Ceará, 2010, 2011. E uma das minhas atividades era administrar os jogos no Castelão. Então, dia de domingo, César, comigo do torcedor, eu chegava lá 8 horas da manhã pro jogo de 16. Aí eu zerava, eu saía catraca por catraca, zerava, botava um lacre, anotava aqui o lacre. Quando, fazia em todas elas, 74 catracas. Quando o cara com os bilheteiros chegava, aqueles porteiros lá, que ficam, os catraqueiros que a gente chamava, aí eu pegava 74 catracas, anotava aqui, catraca 1, lacre número tal, 2 tal, todos eles anotavam. Aí quando o catraqueiro chegava, quando o chefe dos catraqueiros, que eu chegava, ele me dava a relação, quem vai ficar na catraca 1, na 2, na 3, na 4, na 5, anotava tudinho, tá certo? E o tempo foi passando, César, eu fazia todo esse trabalho, no final eu conferia, ia olhar quantas pessoas entraram, ia olhar quantas, na sacola que o cara tinha, pra saber se tinha entrado. Passou 170, porque é que não tem 170 ingressos. Então, era um controle, eu administrava aquilo ali como se fosse a minha residência, tá certo? E naquela época, houve um acordo, porque existiam 74 entradas no Castelão. Mas só tinha uma que nós não controlávamos, que era uma que o pessoal da polícia entrava. Então, aquilo deu uma confusão danada, mas foi feito um acordo com o Ministério Público. Todo jogo, o clube faz mil gratuidades e distribui na véspera do jogo, lá no próprio estádio. Todo jogo é assim. O jogo vai ser no sábado, então na sexta-feira o cara vai lá, quando é o jogo no PV, no PV tem mil gratuidades. Quem é? Os policiais militares, o procedor do clube que faz isso, e os idosos, por exemplo, tá certo? Só que quando eu fui ver a súmula desse jogo, Fortaleza e Juventude, não tinha gratuidade. Não tinha gratuidade. E foram distribuídas as gratuidades, tá certo? O que é que se deduz disso? Que as gratuidades foram colocadas como cortesias. Porque como cortesia, o clube paga um real, aí conta como público pagante. Tá certo? Aí, aí deu o recorde, novo recorde no Castelão. O Ceará era 63,309, aí o dele deu 63,903, alguma coisa assim, né? Tá certo? Mas como? Se não tinha cadeira pra isso, o Ministério Público tá atrás. E por que que não colocaram as cortesias, se tinha numa coisa? Então foi mais um jogo que fizeram pra... Não, nós fizemos, nós fomos, tá? Aí eu coloquei no meu blog hoje, tá bem explicadinho. O torcedor pode ir lá dar uma olhadela que tá bem explicadinho. É mais uma que eles pregam, né? Tá certo? Agora, vamos em frente, vamos em frente. O castigo vem lá de cima. Não adianta você estar falando aqui que o homem lá de cima, ele é onipotente e onipresente. Ele está em todo canto e faz justiça em tudo que é lugar. JC Construções, em Capuã, hein? Atenção para as promoções. Cimento, 16 reais no atacado. Porta trabalhada, montada, olha, pechincha. Só 299 reais. Porta Paraná montada, viu César? 149 reais. Coluna de ferro, 3 oitavos, apenas 10,90. Telha colonial, 349 reais o milheiro. Fabricamos todos os tipos de vigas e colunas de ferro. Temos ainda os melhores preços em madeiras para cobertas. Tá fazendo sua casa? Madeira é lá em JC Construções. 999-19-1659. Procure o João. Ele tem sempre um precinho especial para você, tá certo? Abração ao meu amigo Augusto, no Lava Jato Espuma de Ouro. Você deixa o seu carro lá, lava, aspira e dá polimento. Apenas 35 reais, você paga só 25. Fica aqui na Atribúcio Cavalcante, 32,04 por trás do São Luís. E Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio, 525, self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas 13 reais. Pizzas a 20 reais e acompanha refrigerante de um litro. Pratos para duas pessoas na promoção a partir de 25 reais. Whisky Black White, dose, apenas 4,99. Transmitimos todos os jogos do Brasileirão. Carneiro e Companhia, entregue em domicílio pelo fone 32235671. Certo? E você sabia que problemas na boca podem atingir o coração? Trate qualquer problema bucal na Oral Classic. Clínica moderna, profissionais especializados. Preços populares e atendimento diferenciado. Trabalhamos com aparelhos ortodônticos, prótese, estética, implante, entre outros. Clínica Oral Classic, Avenida Bolivar 1, número 74, no conjunto São Cristóvão. Perafone 3269-3676. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso vovô zap. Tem muita gente mandando mensagem. Boa noite a todos, o canal do vovô. Sábado, o senhor vai ganhar 2 a 0. Diego do Açaí, Conexão Jamaica. É, lê por favor ao vivo, tá lendo. Esse pessoal que fala mal do Ceará, é porque não aguenta mais ficar na terceira. São todos 8 cede, meus. Valeu, amigo Diego do Açaí, Conexão Jamaica. Um abraço pra você. Tá chegando alguma mensagem aqui? Opa, minha amiga Cláudia, rapaz. Boa noite, Marcelo. Eu estou na escuta. Eu continuo com minha amiga Lucimar, acreditando que o nosso vovô vai subir esse ano pra compensar a não participação na Copa do Nordeste. Vamos matar muita gente do coração. Beijão a todos. Adoro vocês. Cláudia, dá o de outro. Claudinha, beijo pra você. Você é companheira, parceira da gente, tá certo? O Ceará precisa mudar para o ano que vem, colocar um time corajoso, que não tenha medo de Estela, com um treinador melhor do que o Sérgio Soares, que é meio pé frio, é minha opinião. É o Daniel de Parangaba, tá registrada a sua opinião, tá certo, Daniel? Oi, Sérgio. Será que o treinador do Ceará, o Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste não for o Sérgio Soares? É verdade, chegou já pro Campeonato Brasileiro. Edmilson, manda um alô pra Lucimar Nascimento. Roberto do Siqueira, tá registrado, tá ouvindo, tá certo? O Ceará não era pra passar por essa dificuldade, se o centroavante viesse fazendo gol. É verdade, amigo. Agora, todos eles têm fase, né? É assim, né? Alvo, estou ligado, um abraço a todos que fazem o canal do vovô. Vamos lá, vovôzão. Eu acredito. Edmilson, o Ceará não é merecedor da vaga na Copa do Nordeste. Temos que nos conscientizar disso. É o Rogério de Messejão, né, Rogério? Mas eles abriram o jogo pro Guarani e reclamam disso também. Foi, você lembra, lembra? A memória é boa contra nós, mas tem que ser a favor também. Viu, amigo? Manda um alô pra todo o tecido do vovô em Morada Nova. Estamos todos ligados. Éric. Valeu, Éric. Grande abraço. Éric. Deixa eu ver aqui. Bom, daqui a pouquinho vem o... Aqui é, Garibaldi? Daqui a pouquinho vem o... Pois não, Garibaldi. Eu chamo o Itavale de Milson, boa noite aí pra... Galera que tá ligado aqui na noventa e um ponto três e... Pô, então, a Mercadoria pediu, né? A gente não queria colocar, mas a Mercadoria pediu pra botar uma música. Então, vai... Oi, Mercadoria, pra ti. Isso aí é uma buzina do calembeque, viu? Obrigada. Obrigada. Camisa do canal do vovô lá na loja do Ceramundo, Shopping Metro. Viu? Trinta e cinco reais. Ajuda aí. Faz isso, né? Aí o meu blog hoje é de milsonmarcial.blogspot.com.br. Terminou, César? Terminou o jogo. O esporte um a zero. O esporte venceu a Ponte Preta com corrente forte, né? Tá aí, né? Esse é um berrante aí, um berrante aí. Tá certo. Garibaldi, comercialzinho, a gente volta já já. Depois tem o Alisson Oliveira com o outro certo. Edmilson Maciel. Pega esse microfone aí, por favor, Lucimar. Fica aí, eu sei que você tem um recadinho aí, vamos lá. Eita, vamos ver aqui, Edmilson Maciel. Bem, o Garibaldi, por favor, hoje é o aniversário do Eduardo, filho do Valter. O Valter ligou, Valter e Alexandre, né? O Eduardo tá completando quatorze anos. Dois metros, menino. Calça quarenta e seis, olha. Quatorze anos. Aí ele faz um comentário, Edmilson Maciel. E se me afale pro Edmilson Maciel que eu gostei muito pela postura em defesa do nosso clube. Edmilson, você é corajoso. Esse é o Valter, né? O nosso querido Valter lá. Gente boa. É, Valter Magalhães. Valter Magalhães. E o filhinho dele, o Eduardo, tá completando quatorze anos. Parabéns pra ele, né? Eduardo, grande alvo e negro. E o Mercadoria, né? Que acabou de ligar, tá mandando um abraço pra comadre mamãe. E tá comunicando aqui ao canal do vovô, pedindo a presença do Garibaldi. É a limusinha, né? É um berrante. É um berrante, né? Isso é pro casamento dele, né? E ele tá convidando que vai casar, né? No sábado, às dezenove horas, né? É agora sábado, né? É sábado, às dezenove horas. Tem que escalar o César pra comentar. E diz que tem uma banda de forró na casa dele. É bom, tem lá. Eita, mano. Aí eu disse a ele assim, olha... Lá da Serra, lá da Serra, lá da banda, se eu não me engano, era lá de... A Serra que tem ali... Não... Lá do Ité, pra lá... Pacotinho, era uma banda lá de Pacotinho. Se eu não me engano, não era. E ele só diga o Mercadoria, que pode convidar a Ana Lúcia. Quem sabe se lá ele não... Na certa lá também o casamento, né? Esse forró na casa lá. Dança um shotzinho daquele, se entusiasma. Pois é, eu disse a ele, ó Garibaldi, ó Mercadoria, se o jogo é dezessete horas e o casamento é dezenove... Só tem um jeito pra eu ir, botar o César pra comentar aí. Eu só vou depois do jogo. Eu vou botar o César pra comentar, viu? Pois é, só vou... Olha aí, tá vendo aí, Mercadoria? O César vai comentar, então, meu filho. Só depois do jogo. E o Arnaldo Netapera Quiraz, o placar aí é dois a zero e diz, Edmilson, você é o cara. Só quem fala a verdade e estou muito confiante. E a gente fica muito feliz pelo canal do vovô. E ele diz que é o sonho dele conhecer. Você, Edmilson, Marcel, César Figueiredo e... Pronto, amiga, só você vem aqui todo dia... Só que é a noite, né? Você vem assim umas dez vezes, você encontra ela assim, mas por aqui, porque ela vez por outra ela vem, viu? Pois é, em Aquiraz, né? Eu disse a ele, olha, quem sabe, né? A gente combina aqui, vai lá, liga pra ele, né? Pode tudo dar certo. A gente não vai aproveitar, mas... Carlos quer de lá. Edmilson. A gente pode também realizar esse sonho. Só tem duas coisas em Morada Nova que o povo gosta. É política e torcer pro Ceará. Tá certo? E vamos subir. Tudo é difícil pro Ceará. Tá certo? É o Eric. Né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trazer aí o... primeiro papai, Garibaldi, vamos lá? Vamos lá. Ceará! Canal do Vovô! Uma tarde de muita atividade lá na Arena Castelão. É verdade. O treinamento que normalmente acontece em Porangabuçu foi hoje mudado pra Arena Castelão. Mudado quase que de última hora. A assessoria de comunicação passava já no início da manhã que o treinamento mudaria lá pra Arena Castelão. E o técnico Sérgio Soares, até conversando em off, explicava o motivo, né? Campo de arena, estádio de arena, lugar de arena, gramado de arena, muito semelhante à Arena Fontenova, onde o Ceará enfrenta a equipe do Bahia no próximo sábado lá em Salvador. Agora, pra este compromisso, o técnico Sérgio Soares terá algumas alterações, pode-se assim dizer. Na última partida ele não contou com a sua dupla de laterais, tanto o esquerdo quanto o direito, Thalisson e também o Cametá, e não contou também com o Richardson. Aliás, as duas últimas partidas o Ceará não conta com o Richardson. Richardson volta ao setor de contenção do Ceará. Cametá volta a ala pela direita e o Thalisson volta pra ala pela esquerda do Alvinegro de Porangabuçu. O Sérgio Soares, é verdade, fez mais um treinamento fechado, que já tá virando uma rotina em carro de Alencapino. O que se espera, claro, é que os treinamentos fechados possam fluir dentro de campo. O Ceará possa, sim, conseguir um resultado positivo. É o que aconteceu, foi o que aconteceu no compromisso frente à equipe do Bragantino. Agora, o Ceará não tem mais margem pra erro. O Ceará não pode errar. O Ceará precisa ser cirúrgico. O Ceará precisa vencer a sua partida. Portanto, o time está praticamente definido. Mas eu falo praticamente porque o Bill só treinou uma parte do treinamento, saiu inclusive mais cedo, com cara de poucos amigos, é verdade. Mas segundo o departamento médico do Ceará, o atleta não tem nenhum problema clínico. Que a alteração do atleta foi algo de rotina, já algo programado. O fato é que treinamento fechado, torna a dizer pros amigos que ouvem agora o canal do Vovô, mas que o técnico Sérgio Soares não revela qual equipe colocará. Mas segundo a informação que nós temos, é que o atleta treinou uma parte do compromisso. O restante do Ceará já está definido. O Everson permanece no gol. Cametá volta à ala direita do Ceará. A dupla de Zaga com Páscoa e também o atleta Charles e o Thalisson volta na ala esquerda do Alvinegro de Porangabuçu. O meio campo do Ceará. O Richardson também retorna à contenção e, aliás, deve ser o único de contenção. Sérgio Soares precisa ir pra cima, precisa vencer a equipe do Bahia. Com isso, tudo indica que somente um volante e esse será mesmo o atleta Richardson, o Raul, voltando ao banco de reservas depois de duas excelentes partidas. O meio campo do Ceará com três meias. O Felipe Menezes, o Felipe e o Wesley e o ataque com o Lele. Agora, o parceiro do Lele, será que o Bill vai pro jogo? Será que uma situação de que o atleta está realmente 100% e vai pra essa partida? Pelo menos há uma parte do treinamento. Quem treinou foi o Bill. Outra parte do treinamento quem treinou foi o Rafael Costa, dando, claro, uma conotação que a dúvida está exatamente aí. Bill ou Rafael Costa? Agora, quem vai pro jogo está feliz com o momento, está bastante confiante. É o Felipe Menezes, meia do Ceará, articulador do Ceará, dono de um passe espetacular no Alvinegro e, claro, também um exímio finalizador e espera, sim, muita dificuldade neste compromisso. Frente ao Bahia. A dificuldade, a gente sabe que vai ser grande. É um jogo de força mental, saber, às vezes, sofrer no momento que tiver que ser pressionado, a equipe tem que ter a cabeça no lugar. E a respeito do Bahia, a gente conhece bem a equipe deles, o Sérgio mais ainda. Todo mundo na competição, aliás, deve estar sabendo bem sobre a equipe adversária. Mas a gente não viu vídeo sobre o Bahia, deve ver na concentração ainda, para saber exatamente aquilo que a gente pode explorar. Mas eu imagino que o ímpeto deles vai ser grande, eles vão tentar nos pressionar e a gente vai ter que saber aproveitar os possíveis espaços que eles deixam no ímpeto de tentar fazer o gol em cima de nós, né? Então, acho que tem a cabeça no lugar para o momento que surgiu a oportunidade de aproveitar. O atleta entende que para sair com os três pontos da Arena Fontenova, o Ceará necessita urgentemente ser cirúrgico. Ou seja, as poucas oportunidades que aparecer, o Ceará precisa converter em gols. Claro, fazer mais do que tomar. Sair com os três pontos. É, eu acho que o jogo é que vai dizer praticamente como a gente vai conseguir sair da pressão deles. Mas no momento em que aparecer a oportunidade, seja no início ou seja no final, a gente vai ter que aproveitar, porque a gente sabe que jogando lá na Fontenova, talvez a gente não consiga o número de oportunidades que a gente conseguiu contra o Bragantino aqui, né? Então, a equipe tem que ter consciência de que vai ser um jogo muito mais difícil. Mas também o nível de concentração tem que ser maior e a competitividade também. E eu acredito que pela nossa preparação a gente vai chegar lá com condições de duelar coisas de igual para igual. O atleta entende que será uma das maiores pedreiras do Ceará. Isso porque o Bahia, que é uma equipe muito forte, armou uma equipe muito forte, joga dentro de casa e aí, claro, os atletas precisam estar muito atentos com a forte equipe tricolor. Bom, equipe extremamente qualificada, jogadores inclusive com histórico de Série A, né? E o Bahia esse ano montou um time muito forte para subir com jogadores já gabaritados. E a gente sabe que dentro da Fontenova, com a torcida apoiando, a força deles dentro de casa é grande. Mas a nossa equipe também está preparada para saber aproveitar o momento que apareceu a oportunidade e se manter concentrado o jogo todo, porque acho que a nossa chance de se manter vivo na competição é esse jogo. A sua chegada foi um pouco difícil, é verdade, mas o atleta fala da sua adaptação ao esquema de jogo do técnico Sérgio Soares, esse Lousango ou esse 4-1-4-1, feito pelo técnico Alvinegro e que começa a dar resultados. É, eu acho que conforme vai o tempo, a tendência ainda é evoluir mais ainda, né? Agora eu acho que sim, ainda bem que a gente teve as semanas para treinar, que foi importante para que mudasse o sistema e a gente tivesse um bom rendimento, né? Um bom... a gente fez um bom jogo contra o Bragantino nesse esquema. Então, acho que foi uma adaptação relativamente rápida, eu acredito, pelas semanas que nós tivemos para trabalhar. O atleta entende que, embora o Ceará fechando o treinamento, o Bahia também fechando o treinamento, não tem muito mistério entre as duas equipes. O que teremos é um jogo bastante aberto, que vai sair com a vitória, quem conseguir errar menos. É, então, acho que da mesma forma que eles nos conhecem, nós também vamos ver bastante coisa deles agora na concentração, porque a gente chega bem preparado no jogo. E eu acho que, para nós, vai ser um jogo que a gente vai ter que saber sofrer um pouco, como eu disse já, porque a equipe deles vai nos pressionar, né? Então, eu acho que é isso, sair, ter a cabeça no lugar, né? Frieza no momento que criar oportunidade e saber que em alguns momentos a gente vai ser pressionado. E a gente tem que saber defender todo mundo comprometido para que a gente possa segurar o Bahia e conseguir uma vitória lá. Mas, embora seja um jogo bem aberto na ótica do Felipe Menezes, o atleta entende que o Ceará entra mais pressionado. O Bahia não pode perder, é claro, até porque joga dentro de casa, seria um baque muito grande ser derrotado pelo Ceará. Em contrapartida, o Ceará não tem margem para erro, portanto, precisa vencer a sua partida. Com isso, o atleta entende que o Ceará, obviamente, entra mais pressionado para esse confronto. Olha, eu acho assim, pela pontuação o Ceará está mais pressionado, para ser sincero, porque se a gente perder o jogo, eu acho que fica praticamente impossível para nós, né? O Bahia não, o Bahia tem uma pontuação melhor que a nossa, se perder o jogo ainda tem condições de brigar. Agora, o que eu acho é que o resultado vai interferir muito na parte mental, né? Eu acho que se eles perderem em casa, provavelmente seja um baque para eles, porque era a chance deles se consolidar dentro do G4. E já para nós, uma vitória lá, sem dúvida, vai nos colocar na euforia maior para trazer o torcedor para o Castelão nos próximos jogos. E aí a gente se coloca de vez na briga. Esse Felipe Menezes conversando com os amigos do Canal do Vovô. O Alvinegro de Porangabuçu saltará somente amanhã a lista de relacionados que segue com o destino à boa terra para o compromisso. Do próximo sábado, com cobertura total da sua 91,3. Com os detalhes do glorioso de Porangabuçu, Alisson Lima para o Canal do Vovô. Valeu! Canal do Vovô! Edmilson, Paulinho do Shopping e Montese. Um alô para todo o grupo. Ouro do Canal do Vovô, valeu! É o Anderson, boa noite a todos do Canal do Vovô. Um abraço grande, Edmilson Marcel, JP, Farley, Lucimar e César Figueiredo. Valeu, Anderson. Um abraço para você, meu amigo, né? Aqui quem é mais? É a Patrícia. Ed. Já comprei a Santa Nossa Senhora de Fátima. Já está Benta. O Anaí da Rádio Deixar. Valeu, Patrícia. César Figueiredo, lá perto ali do Norte Shopping. Um abraço para você, né? Quem é outro aqui? Fernando Souza. Ele mandou aqui uma música que eu achei assim, legal. Então é Natal que você fez. O ano termina. Nascer outra vez. Eita, mano! Essa música, né? Imagina o cantado, né? Porque eu fiz foi ler aqui, né? Tá certo? Bom, é... Marcino Ribeiro, boa noite a todos do Canal do Vovô. Hoje está melhor ainda com César Elucimar. Fátima Farias, Lucão, boa noite para você. Clemilton, grande Clemilton. Tá certo? É... Deixa eu ver aqui. O canal do Vovô Prata, rapaz. Cadê? Pensa, não participa. Ah, é o Clemilton. Alcindo Ribeiro. Ah, esse aqui era o Prata. Cadê o Ouro? Tá aqui o Ouro. Abre que... Sésamo. Bom, deixa eu ver aqui. A gente tem a segunda passada... Deixa eu fazer uma perguntinha aqui ao César. César, eu estou tendo secreto. Secreto é secreto. Não dá para saber, né? O Ouro, ontem... Aliás, hoje foi pela manhã... Foi pela manhã lá no... No Castelão, não é? Foi de tarde lá no Castelão, não é? Agora, estão falando da possibilidade de ele entrar sem o Richard. Você acredita que ele vai entrar só com o volante, só com o garoto Raul? Não, de vista pela história do campeonato, da competição... Se ele entrar com o volante só... Eu acho que esse volante seria o Richardson. Pelo desempenho que ele teve... Na competição até agora... Saiu o motivo... Primeiro do Amidalite, né? O primeiro... Anteriormente... Anteriormente foi o cartão, agora é o Amidalite. Eu acho que para jogar com o volante só... Esse homem seria o Richardson. Agora, quando a gente citou aqui no começo da semana, inclusive no comentário do jogo lá... O Diego Felipe também é o volante. O Diego Felipe também, ele... Desarro. Funciona, como dizem. Funciona. Se jogar com os dois... É isso que eu vislumbro. Jogar com esses dois... E mais os outros dois Filipe. Filipe Menezes... E o Felipe... O... O Patinho, né? Filipe Menezes... Pronto. Então, jogar nesse sistema aí de meio de campo... Porque eu acho que o meio de campo... Nessa situação tem que ser muito equilibrado... Mas tem que ser bastante criativo. E com eles aí eu acho que tem muita criatividade. César, é um espelho... É... O Felipe... O futebol dele é aquele ali que ele jogou nesse jogo agora. Exatamente. Ele passou um bocado de dia sem jogar, mas agora... É o primeiro tempo. Ele jogando ali é... É impressionante, né? Aquele primeiro, com certeza. Visão de jogo, boa movimentação... E o passe também primoroso, né? Você tiraria o Wesley ou tiraria o Lelê? Eu tiraria o Wesley no primeiro tempo. Você jogaria com o Richardson e o Diego Felipe? Os três Felipes. Os três Felipes, é. Pronto. E o Richardson e tirar ali o Wesley... Ele não atrasa que você deixaria o Lelê e o... É. O Wesley... A história dele no Ceará sempre foi melhor no segundo tempo. E principalmente quando entrava no segundo tempo. Ele se mata dentro de campo. É, mas... Porque tem muito... A diferença física dele para os outros no segundo tempo... Se torna mais evidente. Agora... É interessante, né? Porque ele tem tudo a disposição, Sérgio. Não, é isso... Essa é a dor de cabeça do treinador. Tá todo o grupo à disposição. Tá forte, né? Tem o Amanhã do Ceará. Tem com o Alisson Lima. Então vamos lá. Fecha aqui, não? Fecha não? Então vai. Ceará! E o Amanhã do Ceará. O Amanhã do Ceará promete, sim, ser bastante agitado. Começando ainda pela manhã, onde o técnico Sérgio Soares, diferente do que vem acontecendo, vai liberar para imagens, vai liberar o treinamento para a imprensa. Claro, deve acontecer somente um rachão. O que acontece normalmente um dia antes da viagem, ou um dia antes do jogo, no dia da viagem e um dia antes do jogo. Somente aquele trabalho de rachão, aquela brincadeira entre os jogadores. A dúvida que ele tinha, certamente, foi dissipada já hoje. E aí o técnico Sérgio Soares vai liberar para a imprensa acompanhar essas atividades de amanhã. Serve também para a gente dar uma analisada no grupo de jogadores que serão convocados pelo técnico Sérgio Soares. Tudo indica que 19 jogadores irão para Salvador, irão para Boa Terra, para esse compromisso do próximo sábado. E aí a equipe treina de manhã, almoça em carro de Alencapinto, depois segue com destino a Salvador, a capital soterropolitana, para o compromisso deste sábado. E claro, não perca com cobertura total e ao vivo da suba 91,3. Com os detalhes do glorioso de Porangabuçu, Alisson Lima para o Canal do Vovô. Canal do Vovô. Beleza, a torcida do Ceará precisa se unir mais e pensar no clube, não ficar apaixonido por jogadores que não dão certo, e treinadores que não dão essa contribuição toda para o clube. É Daniel de Parangaba, é mais o Ceará mesmo, né? Boa noite, Marcelo, um abraço a todos da rádio. Fechado com o Vozão, abraço para o Suma e César, Iraídes de Jacarecã, né? Ela não perde, agora não é mais no Canal do Vovô, não, é só no programa do... 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 Faixa Nobre do Esporte, o negócio dela agora é com o André Anjos, né? Manda, todo dia manda alô e tal. Meu, se me adiciona aí no grupo do Canal do Vovô, sou o Érico do Guajiru Calcaia. Tá valendo, Érico, amanhã eu vou lhe colocar lá, tá bom? Beleza, deixa eu ver mais aqui, mensagem chegando aqui no Vovô Zap. Rogério Souza do Messejana. Meu, só para deixar bem claro, eu sou o Vovão mesmo antes de ser gerado. Valeu, Rogério. Obrigado. Tá certo, né? Como dizia o saudoso Carlos Fred, desde os persuídos do meu pai. Parabéns, Edmilson, pela sua coragem, vim seu blog, alguns falam muita coisa boba, mas a verdade prevalecerá. Elástico Cardoso. Pois é, o que eles não dizem, eu vou dizendo, né? Resultado, tá dando credibilidade, já passei de 700 mil visualizações em dois anos, e esse ano eu chego a um milhão de visualizações. São poucos os blogs no Brasil que tem um milhão de visualizações, certo? Boa noite, Marcel Júnior. Que em Maracanã, eu tô ligado no Canal do Vovô. Tá valendo, Júnior? Obrigado, hein? Último aqui. Canal do Vovô Ouro. Abra, Tião. Sidney da Silva, boa noite. Cristiano Tavares. O diálogo aqui. Farley Júnior. Trabalhando, né, Farley? Trabalhando mais uma vez por semana, né? Bom, é... Boa noite, né? Boa noite. Um abraço pra o Regis. Regis Melo, né? O JP Quintela e o Farley. Um abraço pra Iraís. A Iraís é falsa, viu? É, tá certo, né? É, meu irmão. Boa noite, César. É você, Iraís. Boa noite, César. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela audiência, você. Tamo junto, hein? Enquanto Deus permitir aqui, o Canal do Vovô vai estar aqui defendendo o Ceará. Bateu no Ceará, prepara o lombo, hein, negado? Já sabe como é, né? Bateu no Ceará, prepara o lombo que o couro... A não ser que eu... E eu, Edmilson, não deixo o Canal do Vovô. Não deixo, não, né? Não tá bom. Tá feito. Caribalde, valeu, né? Um abraço. Até amanhã. Fique com a nossa oração. Fique com a nossa oração.